O mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? Pessoal, 735 milhões de pessoas que não têm o que comer. Vamos ligar lá para o Disque X9 e falar que o Lula está mentindo. Continua as mentiras do Lula. Já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos para alinhar. São 186 milhões de casas que ele está reconstruindo. Lembrando a você que no Brasil são 59 milhões de casas. No Brasil só existem 59 milhões de casas, mas de acordo com o Lula, ele está reconstruindo 186 milhões de casas. Bota lá no Disque Mentira. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid... 700 milhões de brasileiros que morreram por Covid. A população brasileira são 215 milhões. E Lula conseguiu matar 700 milhões. E dessas 700 milhões, diz ele que 300 milhões foram só o governo Bolsonaro. 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade. Então, o Lula diz que Bolsonaro matou 300 milhões de pessoas num país que só tem 215 milhões. Só para você ter uma ideia, o Bolsonaro, na cabeça do Lula, matou toda a população uma vez e meia. Quer dizer, teve pessoas que morreram três vezes, de acordo com o Lula. O Lula diz que morreram 12 milhões e 300 mil crianças na faixa de Gaza quando a população inteira são de 2 milhões. Ou seja, cada pessoa morreram mais ou menos umas 30 vezes. O cara é tipo gato. O gato dizem que tem nove vidas. No caso ali, as crianças têm 45 vidas. Porque de 2 milhões, para você chegar a 12... O cara falou 12 milhões só de criança, tá? Só de criança. Bombardeada numa guerra... Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil, aqueles meninharam que trabalham de moto, que trabalham de bicicleta, às vezes eles não têm banheiro pra ele. Às vezes eles trabalham de fraldão. Aí o Lula diz que todo motoboy, o pessoal que faz comida e entrega, fazem isso de fralda, porque eles não têm banheiro. E aí vai ele e confessa tudo porque ele faz isso. Porque não tem banheiro pra isso. É inimaginável que nesse mundo todo digitalizado, todo moderno, o ser humano seja tratado ainda como se fosse, escolha como se não fosse, que não merecesse... Eu sei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente tinha feito todo número. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha feito número. Lindo. É. Então, se fake news fosse algum tipo de crime, o Lula nunca deveria ter saído da cadeia. E a minha preocupação... Porque você fala assim, mas, Fábio, não está certo. A gente fazer essas coisas para proibir o fake news? Você é a favor do fake news? Claro que não. Eu odeio fake news. Eu combato fake news aqui no nosso canal todos os dias. E você sabe que aqui não existe fake news no nosso canal. Agora, se a gente dá o poder ao Estado pra definir o que é mentira e o que é verdade, então a gente está sendo agora... Viramos escravos do Estado. É lógico que ali existe uma ideologia política, o sistema vai querer ir pra cima das pessoas de direita, mas não vai pra cima das pessoas de esquerda. É isso que vai acontecer. É uma coisa totalmente partidária. Eles dizem que o Bolsonaro criou fake news, mas eles não dizem que Lula criou fake news. E aqui eu mostro pra vocês todos os fake news criados do Lula. Então, o que acontece? O problema de você dar esse poder para o Estado é que o Estado não será justo contigo. O Estado prende pessoas que são inocentes e solta bandidos. Né? Desse telefone que vai funcionar, é importante a gente repetir novamente esse número, 1491, um número que vai funcionar a partir de amanhã. E como é que vai ser na prática o funcionamento e até o recebimento dessas denúncias? A gente vai ter ali atendentes que vão trabalhar dentro daquele centro, né? De enfrentamento à desinformação e combate, né? Notícias faltas e defesa da democracia. Esse CIEG, esse centro, ele foi ali lançado ainda durante a gestão do ministro Alexandre de Moraes e os atendentes vão ficar lá. Segundo a minha apuração, esse sistema, ele vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias da semana, ou seja, a qualquer momento a pessoa vai ligar e vai ser atendido. E aí vai passar a sua denúncia e a expectativa é de que essa denúncia, portanto, seja encaminhada aos órgãos competentes. Vamos falar de quais órgãos? A gente está falando, por exemplo, de Polícia Federal, se couber ali uma investigação por parte da Polícia Federal, o Ministério Público, né, também ali atuando, o Ministério Público Eleitoral e até mesmo, né, os tribunais regionais eleitorais que são quem vão atuar, de fato, né, durante as eleições deste ano, lá na ponta, ou seja, nos municípios e também nos estados. E a ideia do Tribunal Superior Eleitoral é, ao receber essas informações, dar encaminhamento direto e também monitorar, viu, Aline? Saber o que aconteceu com aquela denúncia a partir do momento que foi notificada, foi notificado o órgão competente para receber aquela denúncia. Além de poder denunciar diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral, a pessoa também vai poder colher ali informações por esse telefone de onde ela pode se movimentar até mesmo dentro da sua cidade. E aí, por exemplo, ir fisicamente ao Ministério Público e fisicamente ao Tribunal Regional Eleitoral para levar essa denúncia. A gente sabe que uma desinformação, quando ela é lançada, principalmente nas redes sociais, ela tem ali, né, o potencial de se difundir de uma forma muito rápida, mas o TSE está colocando esse desafio próprio para ele de também atuar de uma forma rápida. Quero ler isso aqui para vocês, para vocês entenderem a oportunidade que nós temos para que a gente use isso em nosso favor. Olha isso aqui. Saiba o que são as atas de votação na Venezuela. Então, aqui você tem as atas, já vi várias delas, né? Aqui está. Número do circuito e da mesa de código, hash, data, hora e que ata foi impressa, para que é o pleito, dados do centro eleitoral. O presidente do CNE, que seria, no caso ali, o TSE deles, da Venezuela, Elvis Amoroso, disse na segunda-feira que entregou as atas eleitorais ao T, desculpa, TSJ, Supremo Tribunal da Justiça. Então, o TSE entregou os documentos para o TSJ, o STF, no caso, na disputa presidencial realizada no 28 de julho do passado. O documento equivale ao boletim de urna que existe em eleições para brasileiras está no centro de disputa pelo comando do país. Vamos entender uma coisa aqui que eu quero explicar para você o que está acontecendo. Vamos lá. Fábio, o que está acontecendo? O Lula, esse bandido, junto com o bandido do México e o bandido da Colômbia, o que eles estão fazendo? Eles estão dando tempo ao Maduro. O Maduro, se tivesse ganho as eleições, teria mostrado os votos impressos imediatamente. Por que não mostrou? muito simples. A Marina Corina estava preparada, a Corina Machado estava preparada para uma roubada do Maduro e ela conseguiu todos os votos impressos. Já o Maduro, que ele acreditava que ia ganhar e não se preparou para dar o golpe. Quando ele viu que perdeu, ele não sabia como agora dar o golpe, como fraudar algo. Então, a fraude dele foi roubar todas as máquinas. É isso que ele fez. Uma vez roubando todas as máquinas, agora entra o processo. Como farei para fraudar agora isso aqui? Então, o Maduro, imediatamente, ele entra em contato com os chineses e ele pega da China grupos hackers chineses espertos em manipular, em fraudar coisas e esses chineses já chegaram na Venezuela. Nesse momento em que os chineses chegam na Venezuela, o Lula, ele está dando tempo. Ele votou contra uma resolução. Para quê? Para que desse tempo para que o Maduro pudesse, assim, fraudar as atas. Nesse momento que a gente fala, esses chineses que estão recebendo muito dinheiro estão fraudando muitas atas. Só que são centenas de milhares de atas. Então, ele precisa comprar tempo para eles conseguirem fraudar todas essas atas para que eles possam, daqui a um tempo, mostrar a você. Fábio, mas eles acabaram de dizer que chegou uma ata lá no TSE da Venezuela. Na verdade, não chegou. O que chegou é mais tempo para ser comprado. Chegou uma ata, na verdade, não chegou nada. Eles estão ali em coluio com o Maduro para ganhar tempo enquanto os chineses estão produzindo 24 horas por dia atas falsas, atas falsas, atas falsas para daqui umas 10 dias, 5 dias, o Maduro dizer aqui está a prova de que eu ganhei as eleições. Aqui estão as atas. Por que demorou tanto? Por causa dos hackers. Os hackers hackearam o sistema, então eu demorei tanto, demorei muito, mas agora estão aqui as provas de que eu ganhei. Então, ele vai apresentar as atas falsificadas para os falsos verem o que está acontecendo. Claramente que o Lula está em coluio com isso, é claramente que o mexicano está em coluio com isso e o colombiano também, porque se eles votarem a favor da resolução, o Maduro teria que mostrar a ata hoje. Ele não tem essas atas prontas. Ele ainda está falsificando essas atas com os chineses que estão lá falsificando-as. Então, esse é o plano A, do Maduro. O plano A do Maduro é concordar com o Lula para que o Lula dê tempo para que ele falsifique as atas com os chineses que ali estão. Esse é o plano A dele. Vamos ver se esse plano vai dar certo. Mas eu não estaria surpreso que daqui a 10 dias o Maduro aparece com as atas dizendo essas são as atas verdadeiras. Aqui nós temos as provas que nós ganhamos com 51% dos votos. Eu não estaria surpreso se isso viesse a acontecer. Entendeu? E essa é a jogada e o Lula está em coluio com isso. Agora, quanto tempo que o Lula pode segurar essa onda? Não sei. Porque ele precisa ter os 80% das atas. E ele ainda não tem. Como falei para vocês, são literalmente milhares. Quantas máquinas eletrônicas tinha na Venezuela? Não sei. São milhares. Então, ele tem que pegar o resultado de cada um. Ele tem que falsificar o resultado de cada um. Então, isso demora tempo. Então, ele precisa que Lula compre tempo para que ele possa falsificar essas atas. Então, é isso que está acontecendo para a gente entender o jogo aqui bem nítido. Bem nítido. Mas vamos continuar aqui porque isso aqui é interessante porque isso aqui pode salvar o Brasil. Olha só isso aqui. Saiba como é uma ata de votação da Venezuela. Documento é emitido pela urna eletrônica ao final do dia da eleição. Pessoal, o áudio está bom? Pessoal, diz para mim se o áudio está bom. Bota aí ok, por favor. Se o áudio está bom, responde que sim. Se o áudio estiver bom. responde que sim. Obrigado aí, obrigado. O áudio está bom. Então, o que nós queremos e o que eu mostrei hoje pela manhã, não sei se vocês assistiram o meu vídeo hoje de manhã no outro canal, e os anônimos, os hackers, eles mostraram que esse grupo chavista, esse grupo de Maduro, o vice do Maduro está envolvido em Pedro, você sabe o que é Pedro, está envolvido em Pedro, já conseguiu pegar documentos que comprovam isso. Estou esperando que o grupo dos hackers consiga trazer vídeos. Exatamente o que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro sempre esteve certo. O Bolsonaro falou que essas coisas aconteciam em Cuba, então, aí os anônimos comprovam o que o Bolsonaro falou, realmente aconteceu isso. Está comprovado, está comprovado que isso aconteceu. e aí os anônimos conseguiram pegar documentos que comprovam que o número 2 está envolvido em Pedro. Quero saber se o Maduro está envolvido em Pedro e quero saber se tem alguns petistas nesse meio também. Então, a gente precisa disso. E uma das coisas que nós, no Brasil, muitos brasileiros lutavam era por isso aqui. É você ter as urnas que nós temos no Brasil, mas que as urnas pudessem produzir votos impressos. E esses votos impressos, eles poderiam ser mostrado para todo o povo brasileiro. Então, o que acontece? Muitas pessoas, eles agora que está sendo falado isso aí na grande mídia brasileira, eu acho que é a hora da gente, terminando as eleições de 2024, voltar essa pauta e pedir essa pauta para o Brasil. Então, acho que isso é importante que isso aconteça. Vamos lá continuar lendo aqui para vocês verem o que a gente está falando aqui sobre essa situação. Olha só, o que é essa pauta, essa ata, né? Número do circuito da mesa. Então, número do circuito e da mesa. Então, você tem o número ali da urna eleitoral, você tem o número do local. Código hash, data e hora que a ata foi impressa. Então, você tem aqui a data e a hora que isso foi impresso. Para que é o pleito? ou seja, isso aqui seria para quê? A eleição estadual, uma eleição para deputados, uma eleição para senadores, no caso, eleição presidencial. Dados do centro eleitoral. Então, você dá dados do centro eleitoral aqui no caso. Aqui. Número de eleitores registrados. Então, você tem o número de eleitores registrado para aquela zona eleitoral. Número de eleitores que compareceram. Então, você tem quantas pessoas são eleitores naquela área e quantas compareceram a votar naquele dia. Por exemplo, nessa aqui você tinha 544 eleitores, mas só 332 compareceram. Nome dos candidatos em letra maiúscula embaixo, os partidos que os apoiam. votar nesses partidos é votar no candidato acima. Na tabela da esquerda para a direita, sigla do partido, código do partido, número de votos em numeral, quantidade de votos com os números extensos. Aqui tem o resumo dos votos, né? Você tem aqui os votos válidos, votos nulos, votos cancelados, etc e tal. Assinatura das pessoas que compõem a mesa da sessão eleitoral. Então você tem as pessoas que compartilham na mesa, né? Então digamos que no Brasil você tem alguém da direita, alguém da oposição, alguém do governo. Então você tem a assinatura da pessoa da mesa, do presidente, do secretário, integrante A, testemunha, testemunha B, operador. E aí você tem um código de barra. Ou seja, tudo isso sai no final dos votos. Você faz o voto e no final... Peraí que deu um tilt aqui. Pronto. Então tudo isso sai. Aí você tem todo o resultado de tudo que aconteceu. Você tem a assinatura da oposição e do governo, você tem um código de barra, ou seja, quando os chineses tentarem fazer uma cópia agora com o código de barra, eles estão ferrados. Por quê? Porque eles terão um código de barra e a Corina já tem o código de barra. Como que vão falsificar? Não tem como falsificar. Então o Maduro vai dizer que tem a prova, vai mostrar a prova, mas ele não vai poder mostrar o código de barra. Entendeu? Ou ele vai criar um novo código de barra e dizer que o código de barra da Corina Machado é falso. Tentar entrar nessa briga.